Música Oi gente, bom, como prometido, o tema de hoje é Astrologia Mas eu quero falar disso de um jeito Diferente Não só do meu ponto de vista Ia ser chato eu ficar aqui só falando o que eu acho Então, eu chamei três pessoas Do mesmo signo E a Tia Claudete vai fazer umas perguntinhas pra elas Vocês acham que as respostas vão ser parecidas? Até que ponto a astrologia Influencia as pessoas? Eu mesma sou super ligada Nesse assunto, eu amo Eu sou daquelas que pergunta Qual o seu nome e qual o seu signo? Não interessa idade, trabalho, não interessa nada É nome e signo no máximo Como são doze signos, não vai dar tempo de fazer com todos Mas, se vocês gostarem da ideia A gente faz mais vídeos dessa mesma proposta, tá bom? Os primeiros convidados são do signo de Ares Um dos signos mais polêmicos do Zodíaco, né gente? Uns amam, outros odeiam Vamos ver o que eles têm a dizer Vai lá, Tia Claudete É com você, hein? Roda o VT Ah, já começou? Oi, gente, tudo bom? Vou começar com o nosso bate-bola jogo rápido Vamos lá, é com vocês Uma pessoa que te inspira Dora Esker Minha mãe Minha mãe Uma coisa que te irrita muito Te irrita, te tira do sério Pessoas Mexer nas minhas coisas Gente sonsa Essa pergunta é boa Madonna, Beyoncé ou Lady Gaga? Lady Gaga Madonna Rihanna Acampamento ou quarto de hotel? Quarto de hotel Claramente, quarto de hotel Quarto de hotel Um signo que você quer ter assim sempre por perto? Qual que é? Aquário Aquário Virgem E agora, um signo que você quer ter longe de você Mas assim, bem longe, bem longe Aquele signo que é o inferno Peixes Sagitário Germes Não literalmente, mas na maioria das vezes Germes me dá um pouco de Uma coisa que você não vive sem Uma coisa que eu vivo sem Tentar o cabelo Rímel Não vou deixar assim, né? Tipo, fica no ar Barbie ou Monster High? Monster High Com certeza Monster High Barbie Drag Queen pra você é? Ser quem eu quiser ser Adoro Aí é uma coisa que eu acho complexa Porque Elas me inspiram em boa parte das coisas Mas Eu não me vejo Fazendo Mas elas me servem de inspiração De certa forma Sabe? Ó, gente Gostei de ver, hein? O pessoal falou bonito aí Falou bonito Gostei Bom Então Vamos lá pro nosso próximo signo de hoje É o signo de Touro Sim, o chifruto O chifruto É o povo que gosta de comer Viu? O povo que gosta de comer Porque Eu tenho uns sobrinhos Que são de De touro Eles vêm aqui em casa Eles acabam com o meu armário Parece que a compra Que é pra durar todo mês Durou um dia Ai Que bonitinha Tudo bom Então Agora Quem vai fazer as perguntas Pro signo de touro É a minha sobrinha Dora, né? Vai lá, Dora Arrasta Uma pessoa que te inspira Batinho Não tem Rei Williams Uma coisa que te irrita muito Ficar com fome Pessoa que se acha Gente falsa Madonna Beyoncé Ou Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Madonna Um signo que você gosta de ter por perto Leão Peixes Peixes Um signo que você quer longe Nem pintado de glitter Libra Gêmeos Ares Sorry Satanás, né? Não dá Uma palavra que te define Tranquilidade Ah Simpática Perseverança Uma coisa que você não vive sem Dinheiro Celular Comida Barbie Ou Monster High Barbie Barbie Monster High, com certeza Drag Queen pra você é? É tudo de bom Maravilhosa Hobby Liberdade Adorei as respostas Karen se arrasou falando que drag queen é liberdade Porque afinal é isso, né gente? Ser o que e quem quiser ser Não é? Bom, e você aí do signo de touro e áries? Se identificou com as respostas? Ou você responderia tudo diferente? E você que não é nem de touro e nem de áries? Quer que o próximo vídeo de astrologia seja sobre o seu signo? Então, é só você comentar aqui embaixo o seu signo E aí eu vou somar todos Quando eu falo que eu vou somar, eu somo mesmo, hein gente? Essa coisa dos comentários aí eu levo a sério Eu vou somar todos os comentários E o signo que tiver sido mais votado Vai ser o do próximo vídeo sobre astrologia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou, dá o like E se inscreve no canal, tá? E também tem aquela coisa do sininho que é por aqui Uma coisa assim Que você apertando esse sininho Você vai ser lembrado dos nossos próximos vídeos E fica ligado porque vai ter muita coisa legal Ai, Claudete baixando aqui, gente Beijo, gente, tchau! Epa, 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 pera aí, gente Dora falou, falou, falou Esse pessoal aí também falou, falou, falou O negócio aqui do YouTube é meu, hein? Não esquece não É eu que tenho que falar aqui Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro Lógico, como sempre Dando uma palavra que eu defino cada signo Porque o programa aqui sou eu Ares, barraqueiro Touro Espomeado Gêmeos Bipolar Lógico O Anderson é de gêmeos Também Louco Câncer Sofrência Leão Aparecido Virgem Louco da organização Sim Libra Teimosia Escorpião E a p***, né? Sagitário Gente boa Capricórnio Eu aqui, né? Maravilhosa Linda Aquário Lunático Peixes Dramático Ô, meninada Não dá pra voltar tudo? Acho que eu não gostei Quer fazer de novo Pode? Pr pau Undertekster P satisfaz P Íll P Dorm P O que é isso?